Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta quarta feira, dia 18 de agosto de 2021, está em Romanos, o capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, mais um dia se inicia e tudo o que queremos, tudo o que esperamos é saber que tudo irá caminhar bem, que podemos trocar a insegurança por esperança e a descrença por fé, não é mesmo? E o Senhor sabe que os dias não têm sido muito fáceis para muitos de nós, mas quer nos lembrar que ele nunca falha e tudo aquilo que pedimos será entregue no momento certo. E Deus não trabalha no mesmo tempo que nós, ele não enxerga a vida como nós e certamente tem muitas coisas para nos ensinar. Se ele não nos dá uma coisa no momento em que a pedimos, não é porque nos abandonou, mas porque sabe que ainda não é o momento ideal. E a nossa alegria é saber que nada, nada pode impedir os desejos de Deus de se manifestarem. Então não existem falhas, inveja ou até mesmo energia negativa no plano de Deus. Nada pode impedir os desejos dele de se manifestarem, portanto confie, esteja-se de coração e mente abertos para aquilo que você irá receber. Deus nunca nos dá um fardo, há maior do que podemos carregar. Muitas vezes até não conseguimos enxergar o nosso potencial, porque nós, muitas vezes, vemos como fracos, permitimos que os dias ruins nos tirem todas as forças e não nos damos a chance de levar uma vida melhor, mais abençoada. Nós achamos que as coisas precisam acontecer quando queremos, não quando Deus deseja e é por isso que sofremos. Por isso, precisamos aprender a alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus e seguir um dia de cada vez. Mas com muito amor, com muito carinho, com muita fé, Deus quer que você saiba que as coisas que o espero sejam maiores, sejam melhores do que aquilo que imagina. Entre elas, as alegrias, as alegrias que farão com que os momentos ruins que possa estar vivendo hoje sejam apenas lembranças muito distantes. E o Senhor deseja que você entenda que não deixou ou ignorou as suas orações, mas que está preparando tudo aquilo que deve ser seu e colocará em seu caminho assim que chegar a hora. E Deus nunca falha, nem nos abandona. Ele apenas toma o tempo necessário para nos entregar o que desejamos, para que sejamos maduros, responsáveis o suficiente para cuidar daquilo que preparou para nós com tanto amor e carinho. Deus sabe, ah, Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida neste exato momento, mas Ele não quer que você perca as esperanças. Assim, junte todas as suas forças e dê mais um passo à frente, porque o Senhor guiará você para onde realmente merece estar. Confie, confie no Senhor e você receberá as melhores coisas para a sua vida. Portanto, hoje, diga com muita fé, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Amém? Agora eu lhe convido, com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Querido Deus, obrigado por este novo dia. Obrigado, Senhor, pelo sol que brilha, anunciando um novo dia. Obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pela comida. Obrigado por todo o bem que me dá. Senhor, derrame toda a graça em minha vida. Mova meu coração de acordo com a Tua vontade. Preciso, Senhor, de Ti aqui na minha vida, hoje e sempre. E, querido Deus, coloco tudo em Tuas mãos. Coloco a minha vida, os meus planos, os meus maiores desejos. Espero que eu possa sentir um dia maravilhoso, abençoado, pois na Tua companhia sei que tudo dará certo. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça, o seu like no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe também, divulgue. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir, e um ótimo dia. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto